GIGA, uma noite de alabança e adoração a nosso Creador, com a dupla mais destacada em música gospel. Olá meus irmãos, aqui é o Nelson dos Canarinhos de Cristo, aqui é o Valmir, eu sou o Leia Júlio. Vamos convidar a todos os irmãos e amigos aí da cidade de Mingaguaçu, no Paraguai. Um grande evento dia 5 de novembro, hein Valmir? É verdade, dia 5 vai ser uma noite inesquecível, pessoal. Desde Curitiba, Brasil, Canarinhos, Canarinhos. De Cristo, Canarinhos de Cristo. Un evento único, el dia 5 de noviembre, en las Asambleas de Dios, de la Misión Paraguaya, en kilómetro 15 Mondagú, Terraza de Minga, a 800 metros de la Ruta 7. Para más info, al 0981-288-478, con Pastor Oscar Arnaldo Rivas. Prepárate para esta noche inolvidable, una noche única. Canarinhos de Cristo en vivo. Apoya este evento. Alfa Producciones. TV Online. É Fantástico. É Fantástico.